Música Começando aqui mais um M2M Podcast Hoje eu tenho aqui um convidado especial É o Fabiano Souza Muito obrigado El, muito obrigado pelo convite Estou aqui muito feliz porque eu estou fazendo o que gosto E estou com pessoas que gostam também Cara, eu falei aqui nos bastidores Fico muito feliz de você ter aceito o convite E é um bate-papo E você veio, eu convidei você e você trouxe um monte de convidado É, trouxe, estão intrínsecos, estão em mim É verdade, é verdade Me fala aí, Fabiano, um pouco de você, da sua vida, da sua rotina Onde você nasceu, onde você mora Bom, eu nasci em 1975 Eu nasci quase, por uma diferença de nove meses Quase que eu nasci no estado da Guanabara Que hoje é a cidade do Rio de Janeiro Eu nasci numa época interessante Porque na minha época, quando eu nasci Muita coisa boa aconteceu no mundo, né? Por exemplo, a independência de Angola A independência de Moçambique A primeira edição da revista Playboy no Brasil Também faleceu Nesse mesmo ano também, em 1975 Aconteceu uma coisa interessante Bill Gates criou a Microsoft Verdade Nasceram também naquele ano a Angelina Jolie O rapper, Fifth Cent E eu também nasci naquele ano Eu fui criado ali na... A minha primeira infância foi toda no Morro do São Carlos Ali no Estácio Bairro do Estácio No Rio Bairro boêmico, no Rio E aí depois, por volta de 1981 A gente veio pra Niterói E aqui eu moro há 40 e poucos anos É, moro aqui em Niterói esse tempo todo Na cidade sorriso, né? Na cidade sorriso Que já sorriu mais, né, El? Hoje sorriu um pouco menos, né? É, tá um sorriso meio amarelado Meio amarelado Meio amarelado, mas... Com alguns dentes podres, né? Digamos assim É verdade Mas eu acredito que com bom tratamento Ela vai voltar a sorrir bonito Como sorria antes Esperamos isso, né, meu amigo? Esperamos isso Esperamos, esperamos É... Fala aí, meu camarada É... Um pouco aí do... Dos personagens que você imita aí Como que você começou Qual foi esse... Qual foi esse boom? O que que te levou a isso? Cara, olha Eu vou te contar uma história Que não é mentira É a mais pura verdade Eu tinha seis anos Quando a minha mãe Ela me colocou de front da televisão Para assistir um programa Chamado Chico Total E Chico Total Era um programa Que era apresentado Por uma pessoa só Chico Anísio E ele vinha com vários personagens E eu fiquei encantado Quando eu descobri Que todos aqueles personagens Eram uma pessoa só Eu fiquei encantado Quando eu via ele fazer Um... O painho Que era um pai de santo Que falava exatamente assim Sabe? Era meio desmoenca E o negócio todo Conheita, pega minha chinela E daqui a pouco Ele mudava para Alberto Roberto Ou Symbolo Sustual E eu dizia Mãe, aquele que saiu É o mesmo Que entrou agora Ela é, meu filho É o mesmo cara É o mesmo ator que faz E eu fiquei tão encantado Com aquilo Que eu comecei a fazer dublagem Hoje o pessoal faz no TikTok Esse negócio de fazer dublagem Esse negócio todo Eu fazia a dublagem Do Chico Anísio E olhando Enquanto ele fazia os programas Que passavam nas quintas-feiras à noite Eu ficava olhando para a televisão E só mexendo com a boca Como se fosse aquele personagem Ah, entendi Quando aparecia o pantalhão É, tem porra de nós Eu era 27, eu era miudinho Morava aqui na beira do Rio Eu ficava olhando para a televisão E mexendo a boca E eu falava para mim mesmo Quando eu crescer Eu quero fazer essas vozes E aí um belo dia Eu fui para o colégio No jardim de infância E aí a tia chamou as crianças E disse assim A criançada Alguém aqui sabe fazer alguma coisa interessante Sabe cantar, dançar, representar Aí eu levantei minha mãozinha Falei Eu sei fazer imitação dos personagens do Chico Anísio Ela é mesmo? Então vem cá no meio Faz para a gente E eu fiz uma imitação Que era do Gastão Franco Que era um pão duro O Gastão Eu sou bom duro Eu sou controlado Eu gosto de poupar Poupar E aí ela viu aquilo E falou Nossa, você faz muito bem Você faz direitinho E eu acreditei E agora eu estou aí E são quantos personagens? O Chico Anísio tem mais de 200 personagens Mais de 200 Eu não conheço todos Mas todos os que eu conheço Eu consigo reproduzir Eu só não faço Não que eu não saiba Mas eu não faço apenas o professor Raimundo Por respeito Porque o professor Raimundo Foi o primeiro personagem do Chico Anísio Ele ganhou do Haroldo Barbosa Quando ele fez rádio Então como ele era o personagem preferido Do Chico Anísio E o carro-chefe Eu decidi que o Raimundo Eu não vou fazer nunca Quem tem que fazer São os filhos dele Esses tem total Direito de fazer Eu não tenho direito nenhum De fazer o professor Raimundo É como se fosse meu dízimo Entendeu? Meus 10% Separados Eu não faço o professor Raimundo Por respeito ao Chico Mas todos os outros eu faço E todos os que eu fiz Eu tive a aprovação Dos filhos do Chico Anísio Foi legal Todos eles me ligaram O Niso Mandou mensagens pra mim O Niso Fazia o Ptolomeu Da escolinha O grande dublador Niso Que faz a voz Várias vozes Curtindo a vida do idado Ele faz a voz também Do Karate Kid O Daniel San Ele que faz a voz Ele ligou pra mim E disse Cara Eu vou te seguir no Instagram Porque todo mundo que Eu conheço Diz Segue esse cara Olha esse cara Olha o que esse cara faz E aí quando eu vi você Fazendo as vozes Dos personagens do meu pai Eu não acreditei E eu estou encantado Você imita muito bem Falei Obrigado Niso O Bruno Mazeu Que está com a escolinha Do professor Raimundo atual Mandou mensagem pra mim também Dizendo que Pra ele foi o melhor imitador Do pai dele que ele já viu O Lug Também Que fazia o seu boneco Da escolinha Mandou uma mensagem Pelo filho do Arnô Rodrigues Dizendo que Que gostou muito Da minha imitação Dos personagens Do pai dele E o André Lucas O Pulissa Da escolinha Do professor Raimundo Mandou também Uma mensagem pra mim Dizendo que gostou muito Das minhas imitações Mas você Eu fiquei muito feliz Você é arraso mesmo Até agora Eu não vi Não vi Ninguém que imite Os personagens Ficando isso Não vem quanto você Eu fico agradecido Porque eu faço Com muito carinho Eu vejo isso E com respeito Ao personagem E não é só A imitação Que você faz Você também faz O trejeito Da pessoa Do personagem Você faz Todo o trejeito Da pessoa É porque Naquele momento Eu não sou eu Isso Naquele momento É o personagem Eu não posso Colocar nada De mim Se o personagem Tinha um cacuete Eu respeito O cacuete Do personagem Eu respeito Totalmente O personagem Quando eu faço Coalhada Eu faço Totalmente Com respeito Os defeitos Dele A voz rouca Dele A gente A gente Falava Assim Eu respeito Eu vou firme Eu vou firme Eu respeito Totalmente O personagem Tem que ser respeitado E É isso A gente faz Com carinho Não Eu vejo Assim Você Se doa Para isso Você se doa Eu vejo Eu assisti Acompanho Fiquei admirado Fiquei muito feliz Também Por você ser Morador Da minha cidade Querida Exatamente Fiquei muito feliz Foi pouco Eu conversei Com você Vindo para cá Falei Pô cara Fiquei Falando com você Ah De onde você Você morava E depois Eu fiquei sabendo Que você morava Através Do programa Lá Da praça Que você foi Isso Aí eu falei Pô Morando no Fonseca Eu fui lá no Instagram E chamei meu amigo Aqui para estar presente Na M2M E toda vez que me chamar Eu venho com o maior prazer Com o maior carinho Porque o seu cafezinho É maravilhoso É o café da dona Mônica Não Da dona Mônica Não O adoçado O sem açúcar É melhor Porque aí eu adoço Do meu gosto Ah é verdade Então deixa eu te falar Então deixa eu te falar Como que seria O pai Aqui visitando A M2M Cara Ah se eu estou é morta Mas quando eu cheguei aqui Dentro me deu uma Radiação de vida Ah Ah que coisa linda Adorei Sabe Eu sou doido Por esse estúdio O pai adora Estúdio Você sabe que quando eu comecei A fazer essas imitações No ano passado Quando eu comecei a fazer Para as redes sociais Aham Eu tive uma grande surpresa Porque eu estava muito Eu relutei muito Para fazer Nas redes sociais Porque eu fazia Com a família Brincando Com os amigos E tal E aí um dia Um amigo Jaco Soares Ele me disse Cara você tem que fazer isso E mostrar nas redes sociais Sim Porque a minha família Estava de saco cheio já E meus amigos Estavam Não aguentavam mais Quando eu fazia as imitações Gente eu vou fazer o coen coen Para vocês Não não faz não A gente já conhece Não não Deixa eu fazer Só mais um pouquinho Cara não faz Já deu Beleza Aí o cara Cara faz para as redes sociais Mostra para o Brasil Quem você é O que é Porque Existe um Um grupo de pessoas Que estão órfãs Estão completamente isoladas Que são as pessoas Que tem um pouco mais de idade As redes sociais Hoje Elas são Elas tem conteúdo Para jovens É tudo muito rápido É tudo muito dinâmico É tudo muito bacana Mas e aquele pessoal Que está ali Na linha de transição Os que tem 35 anos Para cima Eu tenho 46 E eu lutei E eu demorei muito A chegar Nas redes sociais Eu demorei muito A ter Orkut E quando eu tive Acabou Demorou tanto tempo É Durou duas semanas Acabou Aí eu fui para o Facebook Quando eu comecei a aprender A mexer no Facebook Saiu outra plataforma Depois outra 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 E a galera que curtiu Jô Soares Chico Anísio Juca Chaves Ari Toledo Essa turma Está ali como se estivesse no limbo Ela não foi nem para o paraíso Nem está na terra Está no limbo Está nisso E esse povo Que está no limbo São os que eu resolvi resgatar Eu vim para esses Para trazer para eles Um saudosismo Uma coisa gostosa Para mostrar para eles Que o que a gente viveu Na nossa infância Pode ser revivido Quando eu faço Um personagem do Chico Quando eu conto Uma história do Chico Eu estou trazendo de volta Memórias afetivas Eu tenho certeza disso Com certeza Não é? Com certeza Muita gente se vê Caramba Eu lembro do meu pai Eu lembro do meu pai Na sala A gente assistindo televisão E você me fez voltar ao passado Então para essas pessoas É que eu estou trabalhando E isso é tão interessante Que eu comecei a fazer Os meus vídeos no TikTok E um dia o Paulinho Serra Ele assistiu um vídeo meu E mandou uma mensagem para mim Um direct lá pelo TikTok Oi Fabiano Aqui é o Paulinho Serra Preciso falar com você Me liga E botou o número Não é o Paulinho Serra Não é possível O Paulinho Serra é um grande comediante Não, não é ele Eu liguei Quando eu liguei do outro lado da minha Fala Fabiano Como é que você está Eu preciso falar com você Meu irmão Você tem que vir aqui Na nossa rádio Você tem que vir aqui A gente precisa conversar Meu irmão Tu tem que voar É isso aí Paulinho é você mesmo Cara, sou eu Fabiano Manda seus vídeos para mim Eu mandei vários vídeos para ele Aí ele mandou para o Lúcio Mauro Filho Mandou para o Paulinho Gogó O Manfrini E o Paulinho Gogó me ligou Paulinho Gogó me ligou Aí o Paulinho Gogó falou para ele Fabiano, você é fora da curva Meu irmão Você é fora da curva Cara, você é diferenciado Tu tem que voar também O Paulinho mandou para mim Tu tem que voar Falei, legal Estamos juntos Vamos lá E vamos continuar produzindo vídeos Produzindo, produzindo, produzindo Até que um belo dia Eu estava em casa Meu telefone toca E a pessoa se identificou Dizendo que era da produção Da Praça é Nossa Produção da Praça é Nossa? Cara, né? Obrigado.